Erick, conta pra nós, esse prédio aqui tem um papel importante na Revolução de 1932. O que foi esse prédio aqui? Nós estamos aqui na Praça Central de Eleutério. Tudo aconteceu aqui. As tropas paulistas chegavam até Eleutério através da estação. Em primeiro lugar, eles se acantonavam por aqui antes de ir para as trincheiras. Aqui a gente tem o casarão da família Fraceto. Na época, funcionava uma venda embaixo, a família morava em cima. E quando estourou a Revolução, a família cedeu para as tropas paulistas. Para eles usarem como ponto de apoio o quartel-general. Essa casa foi muito importante durante todo o movimento das tropas. E depois, quando Eleutério caiu, a cidade foi tomada pelas tropas federais. Essas tropas invadiram a casa, invadiram a venda que eles tinham, saquearam tudo, destruíram móveis, explodiram o cofre. Tanto que a família, alguns anos depois, processou o governo federal devido a essa ação das tropas federalistas. Eric, você estava comentando que a praça era o centro de tudo aqui em Eleutério. E que, mais adiante, tem uma prisão, um presídio. Como é que foi esse processo todo? Era um prédio usado pela prefeitura como presídio. Nós tínhamos a cadeia no centro de Itapira. E todos os fatos que aconteciam aqui, essa casa servia como presídio. Durante a Revolução, as tropas paulistas, quando aprisionavam algum soldado federal, eles traziam para essa casa, onde ele ficava por aqui e depois ia até Itapira. E do mesmo jeito que o casarão foi usado pelos dois exércitos, o exército federal também usou essa casa como presídio. E daqui, eles mandavam os paulistas para a Ilha das Flores, para o Rio de Janeiro. Ah, legal. Nessa mesma rua, nós temos adiante o prédio da estação de Eleutério, que é emblemático. Esse prédio serviu de quartel-general para as tropas. Nós tínhamos linhas telefônicas lá, telégrafos. E lá as tropas chegavam e se acondicionavam para partir para o fronte. Esse prédio foi bombardeado algumas vezes durante a Revolução, mas não causou nenhum dano, nenhuma morte. E hoje em dia o prédio ainda está aí firme e forte. Mantém traço arquitetônico e tudo? Mantém. Hoje em dia a gente tem uma indústria aí que utiliza o espaço, mas também vem aquela questão, o prédio não foi preservado devidamente. Então a gente tem a parte exterior do prédio ainda preservada, mas com a empresa que está usando lá. Claro.